A lei criminaliza a defamação que a insúria atualmente está nessa polêmica da sociedade civil, acadêmica, associação jornalista, na sociedade roto nem memória se a nação direto no democrático nem. Também considera a lei que a matem timor-leste no sistema democracia, no mostratado internacional con abadiretos humanos enian e liu-i artigo sando-lo recensia con abadato no opinión nian, mas belaos abadiretos absoluta, ou de fol liberdade bai emarroto a tu expressa ni a opinión, ne be construtivo no educativo. A lei criminaliza a defamação nem a governo anterior e atinam rihunruatolo e a tiaona, mas belai nem latama e a vigor também retam críticas de sociedade civil, acadêmicos Sira, parte da igreja na Organização Internacional Sira, onde a lei defamação nem altera o código civil. Mas bem-lhe atendam rihunruatolo, o Ministério Justiça prepara fila-fale e esboço-lei, atuhalo alteração na lei código penal, onde criminaliza a defamação e a timor-leste. Relaciona o assunto na comunidade média, no acadêmico Sira lá concorda o esboço-lei criminaliza a defamação, tamba considera que o sistema democracia e a timor-leste não ostenta atuaburas actos corruptos e a nação drástica, tamba belai relicando a lei de defamação. Tua comunidade média no acadêmico Sira esboço-lei criminaliza a defamação tem que beneficiar o cidadão roto, onde defende a honra no narandíaco, no laos dedo para o cidadão nem assumir o cidadão e a instituição pública. Não é sira considera esboço-lei criminaliza a defamação nem que beneficiar o povo, mas que retomam o cidadão roto o pensamento de ditadura, não ignora o povo nem a crítica, no nosso impacto psicologicamente para o cidadão ida atuatou a opinião, onde garante boa governação. Nessa asusão jornalista Timor-leste não é uma jornalista, totalmente, absolutamente contra lei de defamação, tamba sama contra, tamba sida criminaliza a defamação nem. Isso é o Código Civil, devem ser um processo de atuação civil, mas também o Código Civil não tem o Código Penal, mas também o Código Civil não tem o problema, mas também o Código Civil não tem o problema. Se ele aprova, jornalista tem o alvo de lei criminaliza a defamação, também o jornalista tem o que transmitir informações, e o que é o que é o que é o que é o que é, e o que é o que é o que é. Convémções internacionais, care o IL, pode ser um problema organizado, devem ver o seu sadnessamento, devem ver certifikamento. criminaliza a defamação e não é um caso criminal. E o Ministro da Justiça tem que analisar o estudo de dia que foi em ato, é suposto a lei nesse projeto da lei para apresentar para o Conselho do Ministro. A defamação não é só. E é o Código Civil. A defamação não é só. Quer dizer, ela precisa criminalizar. Se é uma rua sem ter, é uma rua que quer com a mania, com a mania, a mão de uma dignidade, a mão de uma prestígio, a mão de uma honra, a mão de uma força de processo civil, a sombra é uma maneira. Então, é uma opção legislativa. A defamação não é o Código Civil. Agora, quando o Código Civil, cidadão ou cidadão, o Estado, lá está claro. Quer dizer, o cidadão não é sempre prejudicado, não é empresário, não é saída dele, não é a primeira coisa que tem a defamação. A defamação não é. E o Código Civil. O Tribunal não é. A defamação não é. A defamação não é. Não é a compensação. A gente tem que ser uma boa trama, não é? A gente tem que ser uma boa trama, a gente tem que ser um cidadão todo, que tem que ser uma participação, tem que ser uma democracia, não é? Não é? Não é? Não é? Antes de nós, laureado Nobel da Paz José Ramos Horta receita o esboço de lei criminalizada e difamação, também resulta a libertação nacional que a liberdade total do povo toma, atuou a sua aspiração. Também, Horta a Tete, que os governos preocupam com o problema da economia na política que não afeta a vida da comunidade, no nosso desenvolvimento nacional. Quando era a lei de difamação, o Tete é a lei de valer. Primeiro, a gente pôr o idê político e a lei. A gente pôr o idê político. A gente pôr o primeiro-ministro. A gente pôr o ministro da Justiça. A gente pôr a lei de difamação. E a situação, sei lá, a gente tem que se preocupar. A gente pôr a rua, a gente pôr a crise econômica, social. A gente pôr a preocupação, a gente pôr a difamação. Eita muda governo, muda político, aguarda isso, e também é hematólogo, e a gente pôr a critica. Mas tem serviço da área, a gente não pega na rua, tem uma tonalara e tem o elogio. Os elogios. Agora, a gente tem a prioridade aqui. A gente pôr a lei de difamação, a minha agenda e a minha preocupação. Segundo, o aspecto essencial, lei, e tem constituição, código penal, constituição e tratados internacionais, eita, subscreve, direitos, convenção internacional de direitos civis e políticos, direitos econômicos, culturais e sociais, Carta ONU, Declaração Universal de Direitos Humanos, eita, obriga a ita, a toharé de diak, teto de diak, lei rumana be ita cara caprofa, que bele impacto negativo para a liberdade de expressão, liberdade política. E a parte selo que o político no jurista será recomenda, o governo precisa, a lo lei nebelabele contra o espírito constituição erdetelnian, no mos russo a total prioridade balei crime cibernético, tambada daunê, utilizador mede social barak, mag usa identidade falsa, ou de insulta emma selo que minha privacidade no narrandiak. Além de ne, husso Ministério Justiça atumanteng lei difamação rodalan civil, tamba Timor-Leste nye lei código civil, e artigo atusat sanulu ressenhitu, no artigo atusat sanulu ressenhualu, rodalan atuato renuncia ba autoridade justiça, banjira iha emma selo hatunye narrandiak privacidade no mos ondra, tuir processo civil nebe iha. Enquanto iha sorin selo, parte balun aceita o esboço lei criminaliza difamação, tamba o presença lei nye bele educa sociedade iha Timor-Leste, sai sociedade nebe civilizado, educativo, nune bele respeita ba emma selo que minha dignidade, hondra non narrandiak. Música é criminalizar e concordar com a lei da Bíblia. A lei é sempre diante. A lei é sempre diante. Mesmo que o regime de ditadura seja a lei, a lei é sempre diante e assegura a estabilidade da nação. Se a gente coloca a lei da defamação é diante. Agora, o problema é que a gente tem uma discussão. A gente não tem um trauma. Trauma é a doença. A gente não tem um problema, mas não tem um problema. A gente não tem uma discussão e não tem um problema. A pessoa preferir a lei da defamação, você pode ter uma discussão entre os Estados Unidos e os Estados Unidos. A gente não tem um problema, mas o Parlamento é de um problema. do governo, eu já sei que o governo pode ser que os brasileiros antes de chegar em guerra os governos de CICIPEM nos governos então, ministro justiça ele me disse que era brilhante então ele fez também brilhante então ele foi brincando então ele falou, ele disse então ele falou-se o que ele falou em português, ele falou a montanha que pariu um rato e a cara anda a cabutada hanesang fogo boatida a horismak lauang e nade nê naliga ainda alubotneme boat liutan diak liutan lei civil hakericciona ia artigo 66 korek civil sedeit mak hakara sedeit mak viola direto da personalidade sujeita va responsabilidade civil e responsabilidade civil la oso indemnisação mai be compensação la oso indemnisação tamba direto da personalidade ita la bele avalia niaba osan ta ne la bele halo indemnisação mai be halo compensação e maida ni ne direto personalidade se ela compensa o osan hira tamo responsabilidade civil ma karene watu radia ni na naranguida nebe odifama ne watu compensa o saída e compensa o o in sa e se compensa carico o osan karekira a ufo e exemplo de a une e maa simples baibay deve ofender carico haune direita da personalidade sujeita lho compensação carico pro a nesan padre o pere rambau E o selai, a atliuona, a sua compensação, um tribunal se teto para mais, pronto, a ONU é mais da simples, lá os conhecidos nessa emaselos, nem dão valor de compensação, a adiha a ONU é nara, nem a adiha, por exemplo, os 100 dólares. A exigência será, ministro de Justiça, Manuel Cárceres, afirma que o Ministério da Justiça lhe hale o lei quando a criminaliza difamação, mas lhe hale o alteração do Código Penal quando a criminaliza difamação, também se lhe limita a liberdade de expressão na liberdade de imprensa na cidadão roto, onde lhe hale o fundamento construtivo. O governante realça essa lei criminaliza difamação, se lhe discrimina a cidadão roto e a Timor-Leste, mas lhe hale o defende em uma roto, nem a direita o Banar Andiak. A lei ainda tem uma difamação, alteração do Código Penal. Agora, a Comissão A aprovação da lei anticorrupção, não precisa alterar o Código Penal, artigo 9, porque já dispunha a des Rigintos de Imprensa com a Código Penal. A lei ainda tem uma imensão de expressão honesty, Não é uma imensão de direita... não é de direita... ...mais quando inem님이 a propaganda ter imprensaro, não fale em combate friculadores e liberdade de expressão. A lei ainda está defendo governantes de discos políticos e s Estados Unidos. A lei ainda está afirmando alto, e a lei o levante a promoscionar governantes de norma re doeteste. O que a gente fala é que tem o lager de Jesus, tem o insulto a ele, tem o matado de Jesus, tem o maluco de Deus. A questão é o que tem o ministro, o presidente da República, o deputado, o jornalista. A questão é o que faz o que diz que ele manda. Essa gente tem que ter feito para defender a gente. Essa gente tem que tirar com a garante de cara de gente. A minha filha, a minha filha, é uma filha que o homem não se sente. Se você sair, depois de a roda de Rótoto no Lhé, o Tótoto tinha preocupação, ela tinha um artigo que defende o Coná em Cidâmbia. O artigo que o Tótoto defende o direito, defende a honra do cidadão União, a reputação do cidadão União. Eu não me sinto ofendido, mas eu posso agradecer a nossa honra e a nossa glória a todos os cidadãos. Mas isso é um crime público, um crime público. O conceito da lei sempre foi vantagem baseada em que a nossa vida morreu a sociedade civilizada, paz, no que matem e contribuir ao desenvolvimento sustentável no país. Reflete baseada em que a sua vida matem a Fernando de Arrozco, que a nossa dignidade proporciona a nossa dignidade. Também se o líder dos povos devem servir, mas o líder devem servir no povo. Também a sua lei criminalizada e difamação precisa ter uma sensibilização profunda para a sociedade otômica, que a sua vida matem a sua vida com o conteúdo da sua difamação na insúria. Além de nós, nós temos ideias que se partem a nossa lei referência ao princípio da democracia, que a sua vida matem a sua constituição e a sua constituição, que a sua convenção internacional será e que a sua vida matem a sua vida, com os direitos humanos. Que a sua vida matem a sua vida, com os direitos humanos. officieitos z åtuz pride to zi amen o sv e mem Legenda Adriana Zanotto